Olá, internautas! Estamos aqui direto de Roma. Hoje, primeiro dia das congregações gerais sobre o conclave. Sou aqui com o Padre Hamilton Nascimento, da comunidade de Canção Nova. Padre Hamilton, sou que esteve acompanhando de próximo, hoje, todo o andamento aqui desses trabalhos realizados. Como se organiza essa congregação? Quem são os cardeais que já estão presentes aqui em Roma, que participaram? A estrutura que é montada para esses trabalhos? Olá, Fred. Olá, os internautas que nos acompanham. Olha, hoje, pelos meios de comunicação, especialmente pelas redes sociais, Fred, as coisas são muito simultâneas. Mas vale a pena aqui a gente registrar como é que foi a cronologia do dia, não é? As congregações gerais, elas acontecem sempre pela manhã e à tarde, duas reuniões, portanto. E hoje, a parte da manhã, especialmente, foi assim mais uma... aquilo que seria uma logística dos próximos dias. E ela se realiza da seguinte maneira, hoje foi revelada a partir do porta-voz da Santa Sé, o Padre Federico Lombardi, o seguinte. Ela se organiza com uma mesa diretora, essa mesa diretora é composta pelo cardeal decano, Ângelo Sodano, pelo Camerlengo, que é o Tarcísio Bertone, e o secretário do sínodo, que no caso aqui será um secretário do conclave, que é o nosso ex-brasileiro, ex-núncio apostólico, que é o Dom Lourenço Baldisseri. Esta é a mesa diretora que vai coordenar os trabalhos. Os bispos, cada um, os cardeais, melhor dizendo, cada um tem a sua cadeira numerada. Então, hoje, chegaram pela manhã, fizeram um reconhecimento do local, claro, a sala do sínodo, né? Próximo aqui da sala Paulo VI, na parte de cima. Após isso, começaram rezando. Rezando o Vene Creato, pedindo o Espírito Santo para esse momento. E logo depois, então, foi sendo colocado aquilo que seriam os próximos passos do trabalho. Foi colocado também uma coisa muito importante, que os cardeais vão ter a possibilidade de escutar as conferências. Serão duas pela manhã, duas à tarde. Por tradição, quem faz a primeira conferência é o pregador da Casa Pontifícia. No caso, o padre Raniero Cantalamessa, né? Franciscano. E aí, claro, a outra conferência fica por parte do presidente da mesa, e que coloca, especialmente para os cardeais ali presentes, os principais desafios da igreja, no momento e, claro, no futuro. Que, portanto, o novo Papa vai precisar enfrentar. Feito isso, os cardeais têm a oportunidade também de interferir. São apenas três interferências por dia, não é? E onde eles precisam ser claros, profundos e bem objetivos. Aquele bate-papo entre os cardeais normalmente acontece no momento de intervalo. Ou seja, eles quando se retiram ali numa meia hora para o cafezinho, para ir ao toalete e assim por diante, é que fazem aquelas conversas que nós conhecemos, não é? Onde vão verificando, partilhando, colocando nomes e assim por diante. Mas isso tudo é absoluto sigilo. Porque quando começou a reunião de hoje, por exemplo, eles foram chamados a fazer um juramento perante a cruz de Cristo, com a mão no Evangelho, de tudo aquilo que for debatido ali dentro, fica entre os cardeais. Não sai sala afora. Então, fica entre eles. E uma coisa interessante também é que decidiram em comum, ao final das congregações, enviar uma espécie de resumo, mas também uma mensagem para o nosso querido Papa Emérito, Bento XVI, para que ele saiba como foram essas conferências, que data será o conclave e mais ou menos como a coisa vai proceder. Justamente sobre isso, padre. E o conclave, quando começa? Pois é, Fred. Hoje foi o primeiro dia. Como eu falei, é parte da manhã essa logística. Parte da tarde agora praticamente já começaram os debates. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso amanhã, não é? Justamente quando, mais uma vez, o porta-voz vai dar outras informações. Mas a previsão, segundo os especialistas e segundo a própria Santa Sé, é que o conclave, na verdade, deva ser anunciado, talvez amanhã, mas é bem talvez, não é? Mais provavelmente na quarta-feira a gente já tem aí, quem sabe, a data para o início do conclave. E aí, portanto, vamos viver esse momento histórico. Falando de conclave de números, hoje estiveram presente aí algo em torno de 147 cardeais, dos quais, muito importante isso, 103 eleitores. Portanto, dos 115 que vão efetivamente votar no conclave, ainda estão faltando 12, que devem chegar ainda hoje, amanhã e mesmo na quarta-feira. É importante que eles cheguem o quanto antes para que também participem dos debates e aí, portanto, possam ir ainda mais conscientizados para o conclave. Agora, padre, estou falando possível data do conclave. Existe hoje uma grande especulação midiática, hoje. O senhor que está acompanhando aqui de perto, como um padre da igreja, jornalista da igreja, como se houvesse especulação? Olha, Fred, isso é uma coisa muito importante, porque você que está nos acompanhando, eu até disse agora há pouco no Twitter, olha, devemos estar muito atentos com as informações que nos chegam, porque justamente, infelizmente, por causa de audiência, por causa de sensacionalismo e até mesmo para usar um momento como esse para criticar, alfinetar a igreja, para valer. Então, às vezes, se deturpam as palavras daqueles que aqui são entrevistados, quer sejam especialmente os cardeais. E Dom Damasceno, por exemplo, ficou chateado, sim, porque numa entrevista deturparam as suas palavras, dizendo que ele não votaria em fulano de tal, quando, na verdade, não disse nada daquilo. Então, essa questão da ética é muito importante. Nós sabemos que uma cobertura jornalística, ela deve se pautar pela ética, porque um profissional, se ele é profissional, ele deve se pautar pela ética. Agora, se lhe faltar ética, ele não é nem profissional. E nós, que estamos aqui acompanhando, Canção Nova, Arquidiocese São Paulo, Portanto, esse meio cristão, esse meio católico, nós temos um compromisso ético de levar aquilo que é a verdade. Se os cardeais disserem isso, é isso que vamos anunciar. Se disserem aquilo, é aquilo que vamos anunciar. Mas não podemos colocar palavras na boca deles, palavras que não disseram. Então, o compromisso ético é muito sério. E você que está nos acompanhando, precisa ficar muito atento a isso, porque nem tudo, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Aqui o negócio é sério, é um clima de oração. Os problemas que a igreja enfrenta no momento e vai enfrentar como novo pontificado são problemas pontuais. Os cardeais têm consciência disso, mas sabem que não é com especulação, não é com briga, divisão ou coisa que vale, que se vai resolver. Então, gradativamente, em oração, em comunhão, tanto é que o clima, segundo o porta-voz, é um clima de serenidade. Estão caminhando com serenidade. E é assim que deve transcorrer os próximos dias. No final de cada dia, você vai ter esse balanço geral aqui, com as informações corretas, verdadeiras, para você, internauta.